Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, ou seja, agora já estão praticamente montadas as chapas para governador do Rio de Janeiro 2022. Pode haver uma pequena mudança, porque sempre pode, pode mudar o candidato a vice-governador, por exemplo, mas são estes os candidatos a governador do Rio de Janeiro em 2022, e não vamos fazer como os outros fazem por ordem alfabética não, porque aqui a gente tem opinião, então a gente vai fazer ordens de chance de chegar ao segundo turno. Não chance de vitória, apesar de que às vezes parece que é jogo jogado já para Cláudio Castro, e esse é o primeiro nome que eu quero falar. Cláudio Castro, do PL, Partido Liberal, o vice improvável de um governador impossível. Cláudio Castro assumiu o mandato depois que Witzel foi impeachado, né, ele foi impedido, foi... Qual a tradução de impeachment? Realmente eu não sei. Bem, ele sofreu impeachment após denúncias por desvios na saúde durante o começo da pandemia do Covid-19. Ele era improvável, porque ninguém queria ser vice de visa, afinal, não tinha chance nenhuma. Cláudio Castro era um vereador de primeiro mandato, como eu gosto de chamar, um vereador júnior. É como se o Pedro Duarte, hoje do Novo, virasse, de repente, governador do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro era um jovem, tinha experiência política de bastidor, ele foi chefe de gabinete de Hugo Leal, do Márcio Pacheco, que agora está no Tribunal de Contas do Estado. Então, tinha uma cancha política, mas nenhuma experiência no administrativo. Começou muito mal o governo, inclusive o chamavam de Cláudio Cante Castro, mas no correr do tempo mostrou um bom governador. Pelo menos na minha opinião, tá, gente? Ah, não foi. Gente, esse é o meu vídeo, essa é a minha opinião, suck it, você pode deixar a sua opinião aí nos comentários. Você pode fazer um vídeo dizendo que não, que o Tino está errado e provavelmente eu estou muitas vezes. Mas sim, ele se provou um bom governador, conseguiu vender a CEDAR, o que deu um bom retorno financeiro à CEDAR, apesar das águas do Rio estar cometendo aí bastante problema. Ele é o favorito, ele conseguiu fechar em umas sopas de letrinhas, ele tem o apoio do Partido Liberal, o maior partido hoje na República, tem o apoio do União Brasil, o maior tempo de TV do Brasil, você tem o apoio do Partido dos Progressistas, o apoio do MDB, você tem... É muita gente o apoiando, até partidos que não apoiam diretamente, como é o caso de parte do PT. O André Siciliano pode dizer que apoia Marcelo Freixo, mas na verdade está caminhando com Cláudio Castro, e Cláudio Castro está caminhando com André Siciliano, se não é segredo nenhum. André Siciliano, que é presidente da LERJ, candidato ao Senado. Ele tem apoio de quase todos os prefeitos do Rio de Janeiro, e talvez as maiores exceções são o prefeito de Niterói, Alex Grael, que caminha com Rodrigo Neves, o prefeito da capital, Eduardo Paes, que vai caminhar também com Rodrigo Neves, mas quase o resto todo do Estado, com Cláudio Castro, a baixada inteira, até por causa do seu vice, o Austin Reis. E aí, embora o maior problema de Cláudio Castro, até eu comento, gente, talvez eu não vote no Cláudio Castro, porque eu não quero ficar rezando pela saúde do governador por quatro anos, que eu tenho uma certa algeriza ao Austin Reis, que representa tudo aquilo que eu desprezo na política do Rio de Janeiro, mas pode surpreender positivamente, tudo pode acontecer. Cláudio Castro é o favorito, ele tem subido aos poucos na pesquisa, apesar de governador é desconhecido por boa parte da população, me perguntaram, ah, por que o Cláudio Castro ainda caminha ali por volta dos 30% apesar de ser o governador? Porque é desconhecido. A rejeição do Cláudio Castro é baixíssima. E um governador com baixa rejeição é porque é desconhecido. E por que é desconhecido? Porque era o vice improvável do governador impossível. A gente vai, tem o primeiro debate agora no domingo, dia 7, vamos ver, o Cláudio Castro, ele tem, ele sofre de um problema, que eu também sofro em grau maior, ele é gago, isso pode prejudicar um pouco ele no debate, espero que ninguém faça piada sobre isso, afinal é um problema físico, não é motivo de risadas e nem piadas, mas isso pode gerar um pouquinho de prejuízo no debate, especialmente contra o candidato, que eu vou falar a seguinte, Marcelo Freixo, do PSB, esse tem experiência em debate, afinal ele vem do PSOL, ele vem da esquerda, acostumado a discursos, a debates, ele atingiu, na verdade, já o teto dele, ele está ali com seus 20 e poucos por cento de intenções de voto, não tem conseguido subir, não tem conseguido ir além disso, ele pode ir do PSB, ele tem o voto na capital, o voto do Niterói, mas é difícil subir, né, porque ele é o Marcelo Freixo, ele até agora está com o apoio do PSDB, está com o vice César Maia, mas, sendo sincero, o César Maia não está mais bom de voto, como já foi um dia, né, César Maia, ele tentou o Senado por três vezes, por três vezes falhou, miseravelmente, eu até participei da campanha, César Maia é um gênio político, é uma das figuras políticas que eu mais admiro na história do Rio de Janeiro, talvez César Maia só esteja abaixo do Churchill, entre os políticos que eu mais admiro na história do mundo, mas não vou segui-lo nessa eleição, porque Freixo vai ter que sambar muito para fazer que eu mude de opinião sobre ele, né, eu acho que um dos maiores problemas do Rio de Janeiro é a segurança pública e a economia do Estado, e não enxergo em Marcelo Freixo a capacidade dessa mudança, isso eu sendo muito sincero aqui com vocês. Freixo também tem um problema, que o PT vai apoiá-lo, vai dar tempo de TV e tudo, mas o PT não vai apoiá-lo de verdade, o maior eleitor do PT no Rio de Janeiro, que é o Austin Kwakwá, ex-prefeito de Maricá, ainda a maior força de Maricá, afinal o Fabiano Horta é o homem dele, não vai apoiá-lo, deve apoiar Rodrigo Neves, o candidato do PDT, isso o atrapalha, porque o Rodrigo Neves pode ganhar ali, tanto o Rodrigo Maia quanto o Marcelo Freixo erra ao tentar nacionalizar a campanha para governador do Rio de Janeiro, eu não vejo essa campanha nacionalizada, o Cláudio Castro pode estar no partido do Bolsonaro, mas ele não é um bolsonarista, só vê que ele caminha junto com a adreça Siciliana do PT e com outros políticos que estão fora aí da aliança bolsonarista, talvez se tivesse um candidato bolsonarista, o governador, o Cláudio Castro até ia perder esse voto por causa disso, então não adianta, não adianta, essa peste de bolsonarista, talvez não cola Cláudio Castro, que tentava o ex-governor garotinho, que agora apoia Cláudio Castro, era colar a aposta de que, ó, Cláudio Castro é o novo Sérgio Cabral, isso funcionaria, apesar de achar que, e eu falei isso em um vídeo anterior, que o debate é ético, não vai ser um debate na eleição de 2022 para governador Rio de Janeiro, nem para presidente, dei os motivos, todos foram presos, para presidente, o presidente foi preso, então o Marcelo Freixo não pode usar esse tema, o PT esteve com o Cabral, então vários temas não podem ser usados, porque afinal, estiveram juntos, caminharam juntos, o PSDB do César Maia, até usar o bolsonarismo, o vício e tudo, o governo, o César Maia fez parte do governo Witzel, com o Bruno Casurriu, que foi secretário de obra, sai durante o governo Cláudio Castro, então são temas difíceis, vamos ver como vai ser o debate da Band, afinal a política manda hipocrisia, eu vejo o Marcelo Freixo errando muito na pré-campanha, como sempre, ele erra muito na pré-campanha, ele afasta alguns votos, para manter os votos que já tem, e isso pode atrapalhá-lo, e pode tirar a do segundo turno, e aí é o medo do Cláudio Castro, lembrando, o Marcelo Freixo já tem o Molon, como candidato ao Senado junto, e aí vem o Rodrigo Neves, esse nome sim, eu acho que tem um potencial, de ir para o segundo turno, e o potencial de ameaçar a candidatura de Cláudio Castro no segundo turno, o Rodrigo Neves ganhou o apoio de Eduardo Paz, que indicou o Santa Cruz como seu vice, é um bom nome, ele tem uma experiência como administrador, uma experiência de sucesso, ele fez, se sucessou em Niterói, em primeiro turno, e isso lembrando, ele foi preso, ele ficou 90 dias, se não me engano, preso, ele foi preso, gente, por mais que a prisão dele, ele fale, e realmente foi uma prisão muito esquisita, é uma peste difícil de largar, e ele fez sucessor, e tem o Eduardo Paz o apoiando, tem um senador péssimo, que é o Ivani, e isso não vai ajudar, vai dar nenhum voto, mas ele pode ganhar um apoio da classe artística, um apoio da esquerda, que pode falar, olha, o Rodrigo Neves tem chance de furar esse teto da esquerda, eu que sou uma pessoa de direita, eu votaria em Rodrigo Neves, até por causa do vice, do Cláudio Castro, mas não votaria em Marcelo Freixo, então, são chances eleitorais que o Rodrigo Neves tem, é um administrador, tem experiência, é uma figura mais palatável, e isso é importante, do que o Marcelo Freixo, que não desce na garganta direita, eu acho que ele falou mal, quando teve uma das ações policiais, a polícia matou tanto, e isso talvez não desça na cabeça do Carioca, do Fluminense, porque o Fluminense está preocupado com segurança, e cracudos, e o tráfico, e ficar tendendo a defender a saídinha, e bandido, e tudo, não é o tema ideal para entrar, tem que entrar na educação, que é um tema do PDT, outros temas, e bater na questão da segurança, a segurança vai ser um tema dessa campanha, e o nosso Cláudio Castro já sai na frente, Rodrigo Neves vai ter que, talvez, nessa campanha aí, é pouco tempo de campanha, tentar acertar o discurso, para ir nesse voto, do eleitor, que está preocupado com segurança pública, que é quase todo carioca, você tem aí uma carta coringa, que é o Wilson Witzel, que vem candidato pelo Partido da Mulher Brasileira, ele não tem termos de TV, ele não precisa participar do debate, mas pode ter algum porcento de voto, porque tem maluco para tudo, é difícil falar do Witzel, gente, como, quem vai votar no Witzel, né, o cara foi impeachment, ele foi eleito na onda conservadora, ele acha que não foi eleito por causa do Bolsonaro, mas ele foi só eleito por causa do Bolsonaro, se ele tiver 5%, ele vai para o debate, se ele não tiver, ele não vai, mas é um candidato, assim, é difícil falar, gente, o que vai acontecer, vamos esperar uma pesquisa com ele, mas, é dessas loucuras, que isso acontece no Rio de Janeiro, e tem o Paulo Ganim, que pode ter uns 3%, 4% dos votos, ele pode chegar a causar alguma surpresa, mas no jogo, que o Cláudio Ká está jogando muito bem, complica, e aí você tem os outros candidatos, que eu vou ter que ler, que são aqueles sem chance nenhuma, que estão aí só para cumprir tabela, Ciro Garci do PSTU, que vem candidato pela milhares uma vez, Eduardo Serra do Partido Comunista do Brasil, a Luz Juliette Pantoja do União Popular, Luiz Eugênio Honorato do PCO, o PCO normalmente nem consegue, o TREB normalmente nem aprova a candidatura do PCO, são esses os candidatos no Rio de Janeiro em 2022, o Vítio ainda não tem seu vice-governador, o Paulo Ganim já falou um nome, mas também é esquecível, mas são esses os candidatos, hoje eu apostaria na vitória do Cláudio Kács, em segundo turno, segundo turno com chance de Marcelo Freixo, mais Rodrigo Neves, ameaçando em muito, obrigado por ter assistido, eu falarei sobre os candidatos ao Senado, no próximo vídeo, até mais e obrigado.